1, 2, 3, 4 Acorde, Pocoyo Um despertador Bom dia, Pato! Ah! Primeiro, um exercício matinal. Muito bem! Pato, é hora de arrumar a sua cama. Primeiro a coberta. Depois o travesseiro. Ah, veja! O Pocoyo ainda está dormindo. Vamos todos dizer, acorde, Pocoyo. Prontos? Acorde, Pocoyo! Pocoyo! Caramba! Que sono pesado! E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo! Uma cama. Cama! Cama! Um ursinho. Ora, Pocoyo! Ursinho! Tchau! Ursinho! Bem, boa noite. Parece que o Pocoyo continua com o sono. Acorda, Pocoyo. O Pato quer jogar bola. Minha nossa. Vocês podem me dizer onde o Pocoyo está? Debaixo da coberta. Ele está debaixo da coberta. O Pocoyo continua dormindo. Como você vai acordá-lo? Vocês podem me dizer o que o Pato está segurando? O que o Pato está segurando? É um Pocoyo! Acorda, Pocoyo! Freio de Pantão! Freio de Pantão! Freio de Pantão! É hora do Fred Mandou! É aquela parte do programa onde você se levanta e faz o que o Fred manda. Fred mandou... Pular corda! É isso aí! Pulando corda! Pular corda é divertido! Fred mandou... Fred mandou... Acenar! É isso aí! Acenando! Acenar é divertido! Fred mandou... Dançar! Dance! Continue dançando! Muito bem! Fred mandou... Acabou! Veja! O Pocoyo finalmente acordou! Acordou! Mas agora o Pato está com sono! Vocês podem me dizer o que o Pato está segurando? Travesseiro! Travesseiro! É um travesseiro! Um travesseiro! Isso mesmo! Está na hora de dormir! Essa não! Algo me diz que essa vai ser uma longa noite! Vamos cantar! Eu ouvi o despertador Mas eu não quero me levantar Estou com sono Eu quero ficar aqui Debaixo da coberta Despertador Despertador Cala Pijama Ciro Ciro Peloceiro Ouvi o despertador Mas eu não quero me levantar Estou com sono Eu quero ficar aqui, debaixo da coberta Eu quero ficar aqui, debaixo da coberta